Capitão? Capitão? Ross me deu 8 horas pra levar horas. Isso foi um engano. Seu julgamento está quebrado. Ross me foi um engano. E existem mais 5 Super Souls Rebussu em cima. Tá legal, perdi a paciência. A aterrissagem podia aterrissagem, mas não tem. Coica! Tudo bem. CACAROTO! Eu sou homem, só falo. Você tem sido um decente de su... O QueenJet dele está no hangar 5 na pista 5 na... O que eu faço, o senhor Stark? Tá bom, entendido. O que foi, doutor? Ficou preso no ímã da bobina? Errou! 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 Acertou! Isso não vai te matar, Capitão, mas também não vai... ...doar o seu fígado. Errou! Errou! Errou!